Pode ser feito na bola suíça, pode ser feito no TRX, pode ser feito na argola, enfim. É a flexão de joelho deitado, tá? Ó, eu vou conseguir demonstrar, pode ser bilateral, pode ser unilateral, enfim, pode ser no slide, aquele que escorrega. Vou subir, ó, tá vendo aí? Subir, deixa eu cair lá, não mais pra trás. Aqui, vou ter que ir mais pra frente, aí. Ó, já sabe o que eu vou fazer, né? Sobe, parede posterior, isometria, estende o joelho, vai e volta. Um, vai e volta. Dois, vai e volta. Pode ser unilateral, pode, pode ser bilateral, deve. Slide, deixa eu ver se isso aqui vai escorregar. Não, não vai escorregar. Ah, de meia. De meia dá, ó. Aqui, vamos tentar. Tá, estende, puxa. Estende, puxa. Estende, puxa. Enfim, geralmente, tem um piso no chão, na academia, dá pra usar a meia do aluno. Às vezes tem um slide, aquele slide escorregado dá pra usar também. Enfim, esse último, essa última predominância foi a posterior. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti